Reparo agora que vai para duas semanas que não recorro ao estratagema de usar uma frase famosa para lançar esta minha rubrica e noto que vocês estão com saudades desse estratagema. Por isso, aqui vai a frase desta semana. Qual é o melhor dia para casar sem sofrer nenhum desgosto? É o 31 de julho porque depois entra a... Enfim, se calhar vou pensar noutra frase famosa durante o genérico e já voltamos a falar. E ainda bem que ponderei melhor isto da frase famosa porque lembrei-me de outra, que é aquela frase do autor brasileiro Milor Fernandes que diz assim O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é o contrário. É de facto uma frase muito engraçada e ainda bem que é engraçada a frase porque de resto, coitada, não tem nada que se aproveite. O que se depreende desta frase é que, no fundo, capitalismo, socialismo, não interessa. Vai tudo dar ao mesmo, não é? Ao fim do dia, qualquer que seja o modelo político e económico, haverá sempre exploração. É indiferente. Ao fim do dia, o homem explorado pelo capitalismo irá ao supermercado escolher de entre 237 variedades de queijo E o homem explorado pelo socialismo irá ao supermercado sonhar com escolher de entre 237 variedades de queijo É igualzinho, não é? Tal como é indiferente o lambão do homem explorado pelo capitalismo ir depois para casa no seu automóvel elétrico tão amigo do ambiente que correm rumores de que o veículo foi visto a fazer amor com o clima ou, o explorado pelo socialismo, ir depois para casa no seu automóvel, no banco detrás do qual se anda a fazer amor desde os anos 50 Qual é a diferença? Nenhuma. Aliás, aliás, minto. Há uma diferença substancial. Sob o regime socialista, as pessoas são muito mais felizes. Muito mais felizes. E porquê? Porque livres do desejo maléfico de ter coisas, livres à força, naturalmente, mas livres, as mentes e os sentidos são purificados, não é? Como nos explicou em 1996, gala. Lá está, lá está. Livres do desejo, mente e sentidos purificados, não é? E também nananananana 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 nananananana. Ok? Portanto, quem vive em regimes socialistas é muito mais feliz. A título de exemplo, vejam esta imagem, não é? Cá está, um grupo de cidadãos cubanos na praia. Todos contentes, extremamente felizes a desfrutarem do socialismo. E se são cubanos que acabaram de fugir para a Flórida, pá? Ah. É.